Um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano pretende garantir a prevalência da legislação dos municípios sobre as regras estaduais quando o assunto for o parcelamento e o uso do solo. O objetivo é garantir segurança jurídica aos municípios, eliminando conflitos legais que resultam muitas vezes em embargos de loteamentos. O relator do projeto, deputado Antídio Lonelli, defendeu a proposta que ainda será debatida na Comissão de Turismo e Meio Ambiente antes de ser votada em plenário. Sempre houve um conflito muito grande e uma insegurança jurídica. Então isso agora, nesse momento, termina e fica a cargo dos municípios, da legislação municipal, notadamente, baseado dentro das leis. E assim, encerra-se essa página tão insegura que nós tivemos aí durante tanto tempo. Os parlamentares também aprovaram requerimento de autoria do deputado Ivan Nats, que autoriza a realização de uma audiência pública para discutir a continuidade da obra na SC-108, conhecida como Via Expressa de Blumenau. A data e horário ainda serão definidos. Ajuda-se a realização de uma audiência pública, conhecida como Via Expressa de Blumenau. Ajuda-se a realização de uma audiência pública para discutir a comunidade da sua audiência pública,